Música Bem senhores, vamos mais um dos nossos vídeo aula estudando o CC. Nesse veremos o primeiro tópico, o resto da divisão de uma soma de potências por um número e em seguida o resto da divisão de um produto de potências por um número. Senhores, iniciamos com o resto da divisão de uma soma de potências por um número. Senhores, em geral temos que fazer de início esses dois primeiros passos, ou seja, devemos determinar o resto de cada base da expressão na divisão pelo respectivo número. Em seguida, elevar esses respectivos restos encontrados ao expoente da base correspondente. Agora, se você obtiver a soma do número menor que o divisor dado, o resto dessa expressão será o próprio número. Ou seja, se ao substituirmos os restos na expressão e encontrarmos para essa expressão um número menor do que o divisor, o resto já é esse próprio número. Agora, senhores, se porventura nós, ao elevarmos esse número e obtivermos um resto maior ou igual a esse divisor, nós devemos fazer o que? Nós devemos fazer a divisão novamente desse número encontrado no resto, da expressão resto, melhor dizendo, pelo número estudado. Senhores, vejamos como chegamos a isso em uma aplicação. Calcular o resto da divisão da expressão é que 56 elevado a 47 mais 19 elevado a 11 por 2. Senhores, vamos aqui iniciar pelo cálculo da divisão de cada um desses restos por 2. Ora, quando dividimos 56 por 2, senhores, o resto é 0, já que 56 é o número par. E o resto da divisão 19 por 2 é 1, porque o 19 é ímpar, é o critério da divisão por 2. Senhores, segundo passo, devemos fazer o que? Vamos elevar cada um desses restos encontrados justamente ao expoente correspondente em cada base. Ou seja, vamos tomar agora esta expressão e usá-la em relação aos restos das divisões por 2, no caso. Então, vamos somar, ficamos com a expressão resto na dependência de 0 elevado a 47 mais 1 elevado a 11. Senhores, esta expressão fica 0 elevado a 47 é 0 e 1 elevado a 11 é 1. E 0 mais 1 é 1. Então, senhores, nesse caso, nós temos que a expressão é, é uma expressão em que obtém-se a expressão dos restos menor do que o número estudado. Então, senhores, quando isso acontece, ou seja, no nosso caso, que 1 é menor do que o 2, o resto da divisão de 1 por 2 é o próprio 1. Isso aí, nada mais, nada menos, senhores, já é o resto dessa expressão por 1, por 2. Vamos aqui ao resto dessa nova expressão por 3. Senhores, vamos novamente tomar cada uma dessas bases e dividi-la por 3. Ficamos, então, com 1.156 divididos por 3, senhores. Critério do 3, somamos algariz e dividimos por 3. No caso, 1 mais 1, 2. 2 mais 5, 7. 7 mais 6, 13. 13 divididos por 3, resto 1. Aqui, senhores, ficamos com 1 mais 9, mais 9, dá 19, divididos por 3, resto 1. Senhores, vamos novamente tomar cada uma desses restos e usá-los agora no lugar das bases elevadas aos respectivos expoentes. Então, ficamos com 1 elevado a 237 mais 1, que é o outro resto, elevado a 1.271. Senhores, 1 elevado a qualquer expoente é 1. Então, ficamos a depender da expressão dos restos, valendo 2. Senhores, novamente, igual ou idêntico ao caso anterior, 2 é o número menor do que 3. Se isso acontece, senhores, quando dividimos 2 por 3, o resto é 2, que já vem ser, senhores, o resto dessa divisão da expressão E por 3. Senhores, vamos aqui a um outro por caso 10. Ou seja, vamos calcular o resto dessa expressão por 10. Senhores, vamos individualmente. Critério 10, é só você verificar o alvarismo das unidades. No caso, 1 de 151 dividido por 10, resto 1. 390 por 10, senhores, vai dar resto 0. 453, unidade 3, resto 10, por 10, resto 3. Então, senhores, vamos novamente tomar esses devidos restos e usá-los no lugar ou substituindo as bases. Ficamos, então, com a expressão dos restos a depender de 1 elevado a 237, mais 0 elevado a 71, mais o 3 a 27. Senhores, adicionando 1 mais 0 mais o 27, a expressão da soma dos restos vai nos chegar a 28. Senhores, 28 é o número maior que 10. O que vamos ter que fazer para ainda chegar ao resto da divisão da expressão por 10? Vamos dividir o 28 por 10. Senhores, 28 por 10 nos dá resto 8, que fornece, então, o resto dessa expressão E por 10. Senhores, vamos agora ao critério do resto da divisão de um produto de potências por um número. Senhores, é a mesma coisa em relação à soma, só que no lugar de adicionar, agora nós vamos é multiplicar. Mas os passos, digamos assim, são os mesmos. Vejamos aqui, para calcularmos o resto da divisão dessa expressão E, que nada mais, nada menos, equivale a 236 elevado a 47, vezes 19 ao quadrado, por 5, como vamos chegar lá? Resto da divisão de cada uma dessas bases por 5. 236, senhores, por 5, dá resto 1. 19 por 5, dá resto 4. Novamente, vamos tomar cada um dos respectivos restos e usá-los nas respectivas bases. Ou seja, a expressão dos restos fica a depender de 1 elevado a 47, vezes, olha lá a multiplicação agora, 4 ao quadrado. Senhores, 1 a 47 é 1 e 4 ao quadrado é 16 e 1 vezes 16 é o 16. Senhores, 16 é maior do que 5. Para chegarmos, então, ao resto da expressão por 5, vamos tomar o 16 e dividi-lo por 5. Assim sendo feito, senhores, vamos obter resto 1, que é justamente o resto dessa divisão, dessa expressão, por 5. Senhores, vamos aqui mais um outro. 21.025 elevado a 47, vezes 1.991 elevado a 4, divididos por 9. Primeiro passo, restos de cada base, no caso, divididos por 9. Senhores, 21.025 para o critério 9. Somamos algarismos da base e dividimos por 9, no caso. No caso aqui, 2 mais 1, 3. 3 mais 7, 10. E 10 divididos por 9, senhores, resta 1. 1.991, não é, senhores? Não dá, não dá, soma 20. 20 dividido por 9, 2, resta 2. Senhores, para chegarmos ao final, cada base, cada resto, melhor dizendo, no lugar da respectiva base. Ficamos, então, com 1 elevado a 47, vezes 2 elevado a 4. Senhores, chegamos, então, a 1 vezes o 16, que é 16. 16 é maior que 9, é. Então, para chegarmos ainda à expressão, o resto da expressão divididos por 9, vamos ter que tomar esse 16 e dividi-lo por 9. Nos fornece o resto 7. E aí, então, senhores, é o resto da devida expressão por 9. Então, senhores, aí, pequenos exemplos de expressões à divisão. No mais, bons estudos, senhores, um abração. Valeu, até a próxima.